Em Venom, tempo de Carnificina, nós vimos um novo inimigo do Venom, que já na verdade é bem conhecido dos fãs, o Carnificina, um vilão muito mais horrível, terrível e perturbador. Então, o que você acha de conhecer um pouquinho do personagem nos quadrinhos? Então, sem rolar, let's bora! O Carnificina foi criado nas HQs por David Michelini, Mark Bagley e Eric Larson, nas páginas de The Amazing Spider-Man nº 344 de fevereiro de 1991. Só que quando ele apareceu nas HQs, não foi muito bem explicado a origem do Cleitus Cassidy, só foi falado que ele era um psicopata condenado a passar o resto dos seus dias na cadeia. Oi! Se importa da gente pular toda essa história de assassino desalmado? Claro, por mim tudo bem. Chega mais perto. Tá bom. Tô aqui. Quando eu sair daqui, e eu vou sair, vai ser uma Carnificina. Com o tempo, a sua história de origem finalmente foi explorada. E nós soubemos que muito antes dele se unir ao simbionte do Carnificina, o Cleitus já demonstrava tendências à psicopatia desde a sua infância. Ele havia torturado seu próprio cão quando era criança, além de ter matado a sua avó jogando ela de uma escada, e pra piorar, ele incendiou o reformatório onde ele viveu quando ele era mais jovem. E se Cleitus Cassidy não tivesse sido reanimado, ele não teria empurrado a vovó escada abaixo? E não seria mandado pro Lar St. Estes para crianças indesejadas? Após o orfanato, o Cleitus começou a dizer que a sua vida era regida pelo caos e a liberdade que ele trazia. Então, ele começou uma carreira como serial killer, o que levou ele a ser condenado a 11 prisões perpétuas na ilha Riker, aonde ele dividiu cela com o Ed Brock. O Ed desprezava completamente o Cleitus e chegou até mesmo a espancar ele diversas vezes. E foi quando o simbionte Venom veio resgatar o Ed, que ele deixou um pequeno pedaço seu na cela, que se uniu ao sangue do Cleitus através de uma ferida. E foi aí que ele se transformou no Carnificina. O Cleitus ganhou um gosto maior por sangue e por violência, e o simbionte acabou tendo uma coloração mais avermelhada, se chamando assim de Carnificina e começando o seu reinado de terror após fugir da prisão. Após fugir da prisão, o Cleitus espalhou um reinado de terror por toda Nova York, além de se unir com diversos vilões, enfrentar o Homem-Aranha e se tornar o principal inimigo do Venom, a qual ele se referia quase como um pai, já que ele veio dele mesmo. Então, depois que voltou para Ravencroft, o Cleitus foi mantido em uma cela especial, até o Venom invadir o lugar e devorar o simbionte dele. Mesmo sem o simbionte, o Cleitus tentou continuar sendo o Carnificina, se pintando de vermelho, mas logo foi detido pelo Homem-Aranha. Mas a sua conexão com o simbionte era tão forte, que ele ouviu o chamado vindo da zona negativa e se conectou ao simbionte vermelho que estava lá. Onde é que ela tá? Você chegou. Tá na hora de você morrer. Então, porra! Onde você vai? O que é isso? É muito pior do que eu pensava. Ele é vermelho. E como eu disse no vídeo do Venom, os simbiontes são de uma raça alienígena chamada de Clintar, e eles praticam a auto-fecundação, ou seja, eles podem ter filhos deles mesmos. E como o Carnificina é meio que um filho do Venom, o Carnificina também tem essa meio que habilidade. Pois é, ele tem filhos, entre aspas. São eles, os simbiontes Scarnio, que se ligou a Tennis Nieves, e o Raze, que se ligou a Jubilee Van Scotter. O mais famoso filho do Carnificina é o Toxina, que é uma fusão do simbionte escarlate com o Venom. Esse simbionte é muito mais poderoso que seus próprios, entre aspas, pais, mas acabou se ligando ao policial Patrick Mulligan, que virou um incrível herói. Em 2019, nós tivemos a saga Carnificina Absoluta, onde nós tivemos um pouquinho mais do desenvolvimento da raça Clintar, e descobrimos que o Carnificina desempenhava um grande papel de Sarcedote de Kanu, o deus dos simbiontes que estava vindo para a Terra. E durante o evento, nós vemos o Cleitus caçando e matando vários hospedeiros humanos de simbiontes, espalhando assim o caos e a palavra de Kanu no nosso planeta. Mas na verdade, ele não só matava os hospedeiros de outros simbiontes, como também absorvia esses próprios simbiontes, para ficar ainda mais poderoso. E assim, ele acabou ganhando novas formas, cada vez mais poderosas. Ao absorver o próprio Venom, ele recebeu uma mudança completa de visual, ficando mais esquelético e ganhando asas e chifres, parecendo realmente o próprio demônio. Nesse período, era como se o vilão fosse um tipo de avatar de Kanu na Terra, o emissário perfeito para espalhar a mensagem do deus dos simbiontes. Porém, foi aqui que ele encontrou o seu próprio fim, sendo morto por Ed Brock, que estava desesperado para salvar o seu próprio filho. Apesar da morte do seu corpo, a consciência do Cleitus ficou salva na mente coletiva de Klintar. Já que o Carnificina é meio que filho do Venom, ele herdou todos os seus poderes do seu, entre aspas, pai. Pois é, o seu simbionte é maleável e ele é capaz de transformar qualquer coisa que o hospedeiro queira. Ou seja, ele pode mudar a forma, mas dentro dos limites humano. Ele também se regenera bem rápido e pode se conectar com outros simbiontes através de comunicação telepática. O personagem, no entanto, possui algumas particularidades que não vêm do Venom. Por exemplo, ele é capaz de controlar mentalmente qualquer pessoa que esteja infectada com o seu simbionte. Além disso, como eu já disse, ele também é capaz de absorver outros simbiontes. Então é isso pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam do Carnificina? Você acha que o filme fez jus ao personagem? O que vocês preferem? As HQs ou o filme? Você acha que ele pode retornar no filme? Não se esquece de deixar aqui nos comentários, também não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!